Bruxelas, capital da Bélgica, quase 11 milhões de pessoas vivem neste país, que é um pouco maior que o estado do Alagoas. A cidade é o centro administrativo da União Europeia, bloco político e econômico formado por 28 países. O Parlamento Europeu é a instituição que representa os cidadãos das nações integrantes e aprova a legislação comum. Já a Comissão Europeia defende os interesses do bloco e o Conselho Europeu define as orientações políticas da União Europeia. É aqui no Conselho onde será realizada a sétima cúpula Brasil-União Europeia, que vai contar com a presença da presidenta Dilma Rousseff. Segundo dados do Conselho Europeu, mais de 20% das exportações brasileiras vão para a União Europeia e mais de 21% das importações feitas pelo Brasil vêm dos europeus. Desde 2007, o Brasil mantém parceria estratégica com a União Europeia, que organiza anualmente encontros de cúpula com o governo brasileiro. Na reunião deste ano, vão ser debatidos os mais diversos temas, como comércio, investimentos, governança na internet, ciência e tecnologia. Além disso, os líderes vão discutir também um possível acordo entre o programa Ciências Sem Fronteiras, que concede bolsas de estudos a alunos brasileiros no exterior, e programas educacionais europeus, como é o caso do Erasmus. Eles ainda vão falar sobre investimentos para a primeira ligação por fibra ótica entre Brasil e Europa. Ao chegar à cúpula, na segunda-feira de manhã, a presidenta Dilma Rousseff vai ser recebida pelo presidente da Comissão Europeia, José Manuel Barroso, e pelo presidente do Conselho Europeu, Herman Van Rompuy. Eles vão ter uma reunião privada e, em seguida, vão dar uma declaração conjunta à imprensa. Em nota, José Manuel Barroso diz que está ansioso para o encontro e também que é uma oportunidade para estabelecer um acordo sólido, equilibrado e ambicioso entre Mercosul e União Europeia. Antes de partir da Bélgica, a presidenta Dilma Rousseff vai participar do sétimo Fórum Empresarial, com a presença de empresários brasileiros e estrangeiros.